Um leopardo escala uma árvore com um duíque na boca. Os leopardos são predadores ágeis e furtivos, conhecidos por suas habilidades de caça. Entre as principais presas dos leopardos estão os antílopes. Os leopardos são especialistas em camuflagem e têm a capacidade de se misturar bem com o ambiente. Eles se escondem nas sombras, nas árvores ou na vegetação densa, esperando pacientemente pela oportunidade de atacar. Uma vez que o leopardo identifica um antílope como sua presa, ele se move em silêncio, utilizando seu corpo flexível e suas patas alcochoadas para minimizar qualquer som que possa alertar a presa. O leopardo tenta agarrar o antílope usando suas garras afiadas e poderosas, buscando incapacitá-lo o mais rápido possível. Um leopardo sobe com uma presa na árvore com muita facilidade. Após a caça bem-sucedida, o leopardo arrasta o antílope para um local seguro, como o topo de uma árvore ou um arbusto denso. Isso é feito para evitar que outros predadores roubem sua refeição. Ao levar sua presa para as alturas de uma árvore, um leopardo evita perder sua refeição para predadores como hienas. Veja mais uma vez como o leopardo escala a árvore com o animal na boca. Diz aí, ficou impressionado? O leopardo escala a árvore com o animal na boca.